E aí, Game Maniacos do YouTube! Aqui quem fala é Matarazumitsu, galera! Trazendo aqui pra vocês hoje, de novo no canalzinho, devido às grandes votações aí que eu botei a enquete. Fiquei muito feliz com a enquete, realmente muita gente participou e votou. E, inclusive, queria pedir desculpa quem votou no God of War Ascension, mas os mais votados foram Tomb Raider e o nosso querido Max Payne 3, galera. Então, já aqui explicando como é que eu vou fazer o esquema, pra não ter que escolher só um, eu escolhi dois. Então, eu escolhi Tomb Raider e Max Payne 3, ou seja, hoje sai Tomb Raider no canal, amanhã sai Max Payne 3 no canal. Vai ser um dia um, um dia outro, tá ok, galerinha? Assim, eu tento agradar a quase todos aí do canalzinho e isso vai me ajudar muito aí a tentar detonar esses dois jogos antes que comece a sair mais lançamentos pro canal, tá ok, galera? Então, vamos aí, já continuando aqui o nosso detonado barra play 2, continuando aonde a gente parou, Vila no Penhasco. Então, partiu gravatilha de hoje, galerinha. Vamos lá, vem comigo pra nossa aventura aqui dessa linda mulher que é Lara Croft. Oh, meu Deus do céu. Menininho pira, meu amigo. E já primeiramente aqui, agradecendo a todos aí pelas visualizações do canalzinho, galerinha, meu, muito obrigado mesmo de coração. E pra você que é novo no canalzinho do Matarazzo, amiguinhos, seja bem-vindo. E se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, tá ok? Porque assim você receberá os vídeos do canal diariamente na sua box, é isso aí. Vamos lá. Vídeo diário de segunda a sexta, né, galera? Porque final de semana, realmente, o Matarazzo tenta fazer algumas lives, não é sempre que consigo, mas a gente tenta, né? Ali, quando tu vai dando loading, ali, aí lá embaixo, ele dá umas dicas, a coleta. Colha plantas laranjas especiais pra ganhar XP. Opa, que sim, vamos lá, galera. Vídeo de novo! Vídeo de novo! Vídeo de novo! Eita! Lara, você está lá? Ai, caraca, lascou! Já começamos assim mesmo, né? Os caras já começam jogando granada na gente, já. Nossa, eu esqueci como é que era o botão aqui. Sai daqui, ô, nojento. Tomei de morrer! Não dá pra tirar o pé dele. Continue firing! Não rompe a sua arma! Ai, isso, filha da mãe! Tome! Mata, mata! Boa! Nossa, eu não sei da onde ela tirou essa pedra, né? Beleza. Morreu com uma pedrada na cabeça, velho. Não, legal que o escudo dele também, né? Sumiu! Opa, flecha! Eu quero! Ah, tá cheio! Valeu, então! Eu tenho que relembrar aqui os botões, né, galera? Porque faz muito tempo que eu não jogo. Eu tava apertando R2, achando que é Uncharted, velho. Uncharted não, achando que é Battlefield. Battlefield que você usou... O R2 pra tirar, né, velho? Opa, achamos fragmentos aqui. E aí, senhor? É, isso aqui foi pra vala, né? É, levanta pra lá ali, já vi. Vamos lá! Iuuu! Foi! Isso aqui é pra quem não sabe, galera. É numa ilha aqui perto do Japão, se eu não me engano. Eu não fui, eu não cheguei a ir até aqui, não, viu? Na vida real, se é que vocês me entendem. Vamos pôr uma fogueirinha aqui. Vamos marcar nosso território aqui, galera. Contar umas histórias, de leve. Tá bom, chega, 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 lá. Chega, tá bom, já, tá bom. Aí, valeu. Diários da Lara. Lara! O que o diabo aconteceu? Essa estômica, ela veio de nada. Essas cloudas, elas apenas... Surroundaram o avião. Lara, escuta. Eu vi a caixa daqui, então você deve estar perto da minha posição. Só volte aqui, seguro. Tudo bem. Vou de minha caminho. Então, vamos lá. Estou indo já. Now. É, essa caverna aqui tá meio propícia a cair, né? Caverna não, né? Sei lá o que é isso. Uma pequena caverninha. Hehehe. E como tá bonito os... Opa! Onde é que não achou o negócio aqui? Mais fragmentos. A gente pegou? Pegou. Como tá bonito os gráficos, né, galera? Pô, passei a Playstation 3 e ainda tem jogos belos ainda, ó. Essa geração de consoles. Ele tava muito devagar. Eu sabia. Oh, fuck. Era só o que faltava. Vou ter que tirar de ponta cabeça, quer ver? Eu sabia. Toma na cabeça. Eita, malucão. Você chega assim mesmo? Nossa, morri, velho. Calma, não faz isso aí não, pô. Nossa, os cara mostra mesmo, velho. Ah, é? Então, peraí. Vamos de novo. Tá ligado, né, galerinha? Jogatina ao vivo é assim mesmo. Primeira vez que uma traça tá jogando nesse jogo. Pô, eu podia chegar aqui sem cair na armadilha, né, velho? Pô, vai ser foda essa parte aqui, hein? Vamos lá, um atraso. Agora foi. Nossa. Ah, agora o bagulho vai ficar louco, filho. Agora vem. Vem pra cima, neném. Foi, acorda. Novo equipamento adquirido. Pô, bacana. Eita, aí sim, galera. O que ela vai fazer com uma... Quark e flecha com corda, tá ligado? Lá também? Pô, é ninja essa mulher? Nossa senhora, hein? Não queria falar não, mas o bagulho tá tenso aqui, hein? Como é que troca de arma? Esqueci, velho. Ah, é sério que esses caras tão... Porra, bicho. Para de atirar mina aí, seu filho da mãe. Aparece aí agora, seu lazarento. Acho que esse cara não morreu. Mano, eu vou... Aquele cara que é chato, tá ligado? Que tá tirando as mina ali, velho. Ai, filho de uma égua. Vou na pistolinha aqui. Eita, tiozinho, de onde isso surgiu? Toma aí. Tem que ter que tirar naquela casinha ali em cima, né? Cadê a flecha? Ô, caramba. Não é L2, não. Ah, apesar que tem uns corpos aqui para a gente pegar uns bagulhos. Caraca, o jogo já começa tenso assim. Obrigado, viu? Tô cheio já, pô. Nossa, olha, tem um negócio ali. Será que dá para mandar uma corda ali, será? Desce. Pera aí, mas deixa eu ver. Se eu derrubar a casa, eu acho que eu consigo chegar lá, hein? Vamos ver, galera. Olha, tem outro negócio ali também, ó. Ah, é ali mesmo que eu vou. Ou tem que tirar naquele ali? Ah, não. Aquele não dá nada. Ah, legal, Lara. Você fez isso aí. Vai dizer que você pula ali em cima. Pera que eu acho que ela pula, mas eu vou ter que ir aqui ali primeiro, galera. Que isso? Essa moeda tem a força de mil homens, velho. Olha isso. Agora ele pula aqui, galera, eu acho. Eu acho que é isso que tem que fazer, né? A gente tem que balançar esse bagulho e pular nele. E agora? Ou não? Ai, droga. Será que eu consigo pular daqui, velho? Não vou riscar, não. Vai, vamos de novo. Vai, 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 Lara. Caraca, quase que eu já tombei aqui na meia da cachoeira. O que tem de saco aqui? É nada. Porra. Eu ia falar, se eu ia conseguir voltar, consegui. Que isso? Drake vai ficar com inveja com esse parkour aqui da Lara, viu, bicho? Realmente quero agradecer também o pessoalzinho aí pelo apoio no nosso detonado barra play 2 de Uncharted 3. Caracas. Eu não sabia que ia dar muita gente assistindo não, porque eu falei, caraca, Uncharted 3 já é velho, né? Ai, sobe, Lara. Não, Lara. Não acredito que ela não sobe ali em cima, velho. É sério. Porra, eu achei que ela subia ali em cima, galera. Opa, agora... Né, já que eu caí, né? Então vamos pegar esse baúzinho aqui. Não sabia que podia cair na água. Tem um pessoal aqui é feito de açúcar, tá ligado, galera? Se cair na água, morre, entendeu? Mas vamos lá. Vamos subir aqui e vamos voltar lá. Eu queria saber por que tem esses sacos de cimento aqui, velho. Eu vou atirar nesse saco de cimento aqui só pra ver. Se é que é um saco de cimento isso aqui, sei lá. Por que ele ali explode? Explode, né? Explode é boa, viu, Matarasa. Vou atirar ali só pra me ver, velho. Se aquilo ali explode. É, não explode não. É um saco de areia mesmo. Vamos lá de novo. Lá vai a air balançar de novo, galera. Uh! Tentuando aqui. Vamos seguindo, galerinha. Vem comigo pra aventura aqui, hein. Vamos ver o que nos aguarda. Ih, rapaz. Já tem um negócio pra... Nossa, tem vários lugares aqui pra gente ir. Vou ter que esperar, é... Lembrar como é que faz pra dar recover aqui. Eu vou atirar naquele lado de cima primeiro, velho. Vou desfobar aquela porra já. Porque eu tô vendo que vai dar merda. Ô, aquela lá você não conseguiu, mano. E esse aqui você consegue puxar? É. Não tá funcionando não, hein. A força dela tá acabando, velho. Opa, tem alguma coisa aqui pra cima. Tem mesmo. Tem um saco de areia aqui. A gente tem que ir lá pra lá, ó. Quando a gente aperta L2, aparece o caminho pra gente, ó. O caminho vem guiado pelos céus, ó. Isso aí, força divina, vai tirando. Parece um bom lugar pra se enganchar. Mas será que é só fazer isso? Deixa eu ver. Que isso, menininho? Agora sim, pô. Agora tá falando minha língua, mano. Opa, pera aí que aí, ó. Ó. Sai. Desce daí. Aí. Pera aí. Então se dá pra enganchar aqui, dá pra enganchar lá em cima, né, meu filho? Ah, joguinho. Tá querendo me enganar, né? Só que eu vou pegar o baúzinho ali, rapaz. Tá tirando. Para o gamer aqui, brother. Aí, ó. Pegamos mais uma caixinha aqui, galera. Se a gente fosse por baixo, gente, não ia conseguir pegar essa caixinha, né, velho? Deixa eu ir armado aqui, que esses caras são cheios de gracinha. Será que é um bolso que vai daqui? Ô, cai, Lara. É pra cair, pô. É, ainda bem que não. Mas mais chato que os inimigos... O inimigo mais chato que eu peguei até agora, galera, eu acho que é aquele lazareno desses... O lazareno dos cachorros daqui, velho. Os lobos, né? Cachorro seria uma brincadeira se eu falasse cachorro. Porque os bichos são uns lobos mesmo. É grande, viu? Esse pau saiu lá daquele filme, lá, ô. Apocalipse? Sei lá. Até esqueci o nome lá. Eclipse, rapaz. Apocalipse. O batalhado tá entendendo bem, né, galera? Apocalipse. É o eclipse, pô. Vamos explorar aqui. É, seus doentos. Não é pra explorar as curvas da Lara, não. É pra explorar a caverna, hein? Olha pra onde vocês estão olhando, hein? Eita, já saímos escorregando aqui. Tobogã aqui agora. Parque de diversões. Ai, caraca, o cara aqui... Quem é esse cara? Será que eu posso matar ele? Ah, não. É o Veio, pô. Estou muito feliz de que você se mudou. Você e eu, duas, garota. Em um momento, eles estavam bem. Em um momento, o outro... Houve essa chuva que saiu de nada. Não é a sua culpa, Lara. Eu lhe chamo aqui, Roth. Ei, vamos encontrar outra maneira. Meio, meio. O co-pilot, Jessica Barrett. Um outro piloto. Olá? Olá? Você me ouve? Sim, eu me ouvi quando eu saí. Eu preciso de ajuda. Tem alguém lá? Cap'n Jessup, você ouviu? Eu tenho deploiado a smoke signal. Por favor. Não, ele não pode me ouvir. Eu preciso de ajuda a ele. Não. O signo é só por lá. Nós temos nossas próprias pessoas que se preocupem. Nós precisamos de regrupar as soonas que eles encontram Sam. Eu não posso deixar ele fora de alone. Eu preciso de ajuda a ele. Que isso, bicho. Essa Lara não é fraca. Essa Lara não é fraca não. Ela é uma boa pessoa, galera. Mas isso daqui vai ficar para o próximo episódio, galera. Isso aqui foi apenas um vídeo curtinho. Só para mostrar para vocês que eu vou voltar com o Detonado Barra Preto no canal. E esperem por vídeos mais longos aí. A partir de quarta-feira. Porque quarta-feira a gente volta com o Turbo Rider, né? Que é como eu falei para vocês. Um dia é Turbo Rider. Outro dia é Maxi Pen 3. Um dia é Turbo Rider. Outro dia é Maxi Pen 3. E assim vai, galerinha. Tá ok, pessoal? Espero que todos tenham gostado aí da volta da nossa querida Lara. Essa linda mulher. Meu Deus. É isso aí, galerinha. Obrigado por todo o apoio aí no canal, galera. Quem quiser deixar os comentários, siga à vontade, amiguinho. A gente se vê amanhã. Um forte abraço a todos, galera. Tenham um ótimo dia e fui!